Oi gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente, eu vim aqui pra olhar uma coisa e no fim vou ter que ficar filmando pra vocês. Primeiramente, os bebês dos Agapornis estão aqui, tá? Tá todo mundo aqui, no fim não ficou, essa aqui não ficou rutina, ela vai ser igual a mãe, igual a ela. E a irmã ficou mais escura, irmã, irmão, não sei, tá vendo esse aqui ó, ficou um tom mais bege. Esses aqui, eu tirei os ovos deles porque não nasceu nada e já tinha passado do tempo, só que, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha lá, ela já voltou a botar de novo. Então, provavelmente, logo, mais bebês. Aí eu vim dar uma espiada aqui e olha aqui, galera, mais quatro ovos já. Desse casal aqui do meu malva preto e essa amarelinha aqui. Ela é muito inteligente, gente, quando eu venho trocar a comida dela, eu tiro o potinho aqui, assim ó, e deixo ali em cima e deixo aberto, tá vendo? Fica esse vão aqui do potinho, ó. E ela sempre sai pra fora quando eu vou trocar comida. E quando eu vou colocar a comida de volta, eu falo pra ela entrar na gaiola e ela vai. Ela é muito inteligente. Eu vou tentar filmar isso amanhã pra vocês, quando eu for trocar a comida deles. Minha diavilhão, né? Agora, deixa eu ver aqui como é que tá. Olha lá, sabia. Ela tava começando a entrar muito no ninho. Então, lá veio o ovo de novo. Esses dois estão aqui, normalzinho. É que eu saio sempre. Esses aqui ainda não botaram. Aqui eu não sei como é que está. Vou ver agora com vocês. Uou! Quatro ovos também. Olha só, gente. Mas, ó, olha a bundinha dela que vai ficar inchada. Vocês viram a hora que ela pôs aqui? Significa que ela está botando. E aqui, onde ela tinha botado de novo e tava com aquele um bebê, só tá com ele, ó. Os ovos ainda estão aí. Não sei porquê. Geralmente, todos os ovos deles estão galados, mas... Só um não nasceu. O pai e a mãe. Beleza, gente? Ah, eu vou mostrar pra vocês os topolinos também. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha. Meu raio-x de ontem. Vamos ver os topolinos como é que eles estão. Beleza? Beleza? Beleza. Vamos ter que ligar o flash. Espera aí. Pronto. O flash é ligado. Olha aí. Aí, foca. Socorro. Olha, já estão de olhinhos abertos. Já estão de olhos abertos. Aqui ali tá mamando. Acho que tava. Ah, se a pessoa estivesse filmada, que legal. Nossa. Olha só, gente. Tá úmido dentro da... Da casinha deles. Por que será? Tudo molhado. Não é xixi. Não tá cheirando? Que esquisito. Se alguém souber por quê, me avisa. Eu vou deixar aberto agora pra não... Pra secar, né? Aqui, gente, eu peguei eles acasalando já. Porém, nada ainda. Olha lá. Nada. Nada ainda aqui. X2, puqueira. X2, puqueira. X2, puqueira. X2, puqueira. X2, puqueira. Coisa linda. Limão. Coisa linda. Limãozinho. Limãozinho. Alemão. Bom, gente, eu vou deixar eles quietinhos, porque agora, como vocês sabem, é a hora deles dormirem, né? Eles brincam mais à noite. Então é isso aí. Preciso fazer um vídeo deles que vocês pediram. Fui. Face.